Tudo certo para o nosso compromisso? Tudo certo, inclusive a caminho, né? Tá, até já, veja. Você não pede por esperar. Qualquer mensagem que ele receber, que ele enviar, nós saberemos. Você já traiu a sua esposa? Se ele não for fiel, eu vou dar um basta. Dia 5, estreia Teste de Fidelidade. Teste de Fidelidade.